O que é isso? O que é isso? O que é isso? É 13. É tirar a guarda deles. O que é isso? Os equipamentos deles são mais bonitos que os dois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Vamos, vamos! A bola não pode passar na boca. 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 A bola não pode passar na boca.